Vamos começar antes com o Corinthians, que jogou na terça, e a gente também tem memes muito bons, porque o Corinthians ganhou fora de casa, isso não acontecia há muito tempo, o time parece que reestruturou, e aí, mano, não tem como fugir daquele print eterno, e resgataram ele, então, por favor, já vamos dentro colocar aqui o meme do Pedro Raul, que desencantou com a camisa do Timão, e aí, óbvio que a gente vai lembrar do comentário do Frederico Martins, a frieza, os dribles sutis, tecnicamente ele me lembra o Zidane. Tudo, tudo, absolutamente tudo, nesse comentário me pega, o espaço entre o frieza, espaço, vírgula, espaço, dribles, aí, o sutis, aí ele botou três pontos que não precisava, tem iniciado depois com letra minúscula, e o A do Zidane tá maiúsculo, e de 38 likes, tudo nisso daí, fora que, assim, tecnicamente ele acertou em um... é absoluto, beleza? E sabe o mais engraçado? Isso foi depois que ele já tinha passado o Botafogo, agora eu tô lembrando aqui, porque ele passou no Botafogo em 20, então ele já tinha um embasamento. É porque tem jogador que me enganou, beleza? Quando eu vi o Keirri só jogar, eu falei assim, meu Deus do céu, herói do Hexa. Mas quem não, né? Herói do Hexa, aí a gente viu, enfim. E o Thiago, também lembra daquele Thiago, o atacante do São Paulo? Eu falei, meu Deus do céu, o melhor atacante. Surgiu o Thiago alguma coisa, esqueci. Mas é isso aí, cara. Frederico tem olho, tem olho bom. Foi bem, é. Eu já diria que pode assumir aí alguma vaga de scout do Timão, que quem sabe aí a vaga pra Série B não tá garantida, né? Mas enfim. O torcedor coritiano ficou empolgado, Gustavo. E óbvio que já surgiu esse tipo de meme. E eu queria que você comentasse o perigo desse tipo de meme. Pode colocar na tela aí. Você vê que vai só a sobreposição de times. Cara, aí, essa autoestima que certos times têm, eu invés, sabia, cara? Poxa, ganharam apertado em Bragança. Já veio todo mundo, veio o campeão da América, vem não sei quem. Eu gosto disso, cara, eu gosto disso. Eu quero ver até quando essa sobreposição aí vai. Tô ansioso. Não, eu tenho certeza que ela tava guardada há um tempo, porque o Corinthians há muito tempo não podia virar e falar, pode vir fulaninho. Tava perdendo tudo. Agora ganhou, já chamou pra xinxa o Fluminense, que inclusive é um confronto direto que vai apimentar esse final de semana. Porque quem ganhar, irmão, vai dar um belo passo aí pra fugir da luta contra o Z4. Você acha que um dos dois times cai? Cara, tá com cara, viu? Tá com cara ali de um grande e de ralo. E sabe o pior? E sabe o pior? Tem um que eu tava trocando ideia, e os caras já estavam te dizendo, não, esse daí tá com muito jogo atrasado, daqui a pouco sai. Mas assim, se o Inter não vai bem na sequência de jogos atrasados que ele tem, ele pode entrar numa espiral também que é complicada, cara. Ficou um elenco caro, a pressão da torcida. Eles estavam com a expectativa lá no alto antes do campeonato. Se eles não fizeram esses três jogos bem, pode complicar. Mas assim, eu acho que entre os dois gaúchos, Corinthians e Fluminense, um cai. Jogando aí. É, eu também acho que fica nesses quatro aí. Um deles deve cair. Eu tô com você nessa. Inclusive, fica aí a informação que o Inter ganhou ontem um dos jogos atrasados contra o Juventude, dois a um. Então, agora faltam mais quatro. Sim, o Inter tem quatro jogos a menos que todo mundo. Uma loucura, velho. Mas enfim. Bom, chegamos então à hora de falar desse grande espetáculo de futebol que foi ontem no estádio do Engenhão com Botafogo e Palmeiras. Inclusive, a nossa enquete que tá aí no chat é sobre isso. Se você acha que o Botafogo vai pipocar para o Palmeiras novamente no Alias. E aí você tem a resposta com certeza. Ou vai classificar, fica tranquilo. E aí eu não posso completar a frase, né, Maera? Para de zicar seu... Mas tudo bem. Não, mas isso aí é um equívoco. Porque a gente pipocou no Newton Santos. Não foi no Alias. No Alias a gente ganhou. É verdade. Não, é outro time. Outro time. Ontem, inclusive, voltando do estádio, eu tava falando isso com o taxista. Ele falou, pô, mas o Botafogo foi bem, velho. Porque lá no Alias os caras ganhou, né? E tinha perdido no Newton. Então, chegando lá no Alias sem conseguir fazer o que fez ano passado, teremos Botafogo nas quartas de final da Libertadores. Mas, vamos começar no começo. Primeiro, eu quero mostrar dois memes, um de cada lado, do pré. De como estava a cabeça do torcedor antes do jogo. Começando pelo torcedor do Botafogo mais tranquilinho. Que, inclusive, tava vendo o jogo com o Gustavo ali depois. Mas vamos botar esse vídeo que é muito bom, do Pedro Certeza. Pode botar. Não sei se vocês lembram, mas aqui na parte de cima da minha casa tem uma fechadura que eu odeio. Porque ela é igual ao escudo do Palmeiras. Essa filha da... Essa vagabunda aqui, essa desgraçada. Olha lá como é que ela vem, franjoar. Palmeirense enrustido de... Hoje vai tomar! Vai tomar! É Botafogo! Eu gosto que metade do vídeo é mudo por causa dos palavrões que ele solta. E a segunda metade é muito boa, principalmente quando ele mostra a franjozmara enrustida. Cara, eu gosto muito da vida de Pedro Certeza. Porque se ele teve tempo de reparar como é a fechadura do garrasso dele... Moleque, ele até com a vida muito ganha. Meu Deus do céu! Mas é isso. Cara, procuramos... A gente procura sinais. A gente procura sinais, cara. Ontem o meu amigo me mandou um link ali. A cartomante que acertou o resultado contra o Juventude falou que vai dar nóis. Falou que me mandou esse tweet. O cara não acredita em nada. Ele me mandou ele. Estou mais tranquilo. Eu falei, tá bom. Beleza, estamos juntos. O torcedor se apega em umas coisas, né, mano? É maravilhoso. Eu amo. Eu amo. Tem que se apegar a tudo mesmo. E na hora que você olha ali o Fransmar que ele mostra... Cara, eu perdi tudo ali. Porque eu achei que ele tá enrustido mesmo. Parece o escudo do Palmeiras. Parece. Isso que é o pior. Só o torcedor em dia de jogo vai reparar. Porque eu não saio olhando qualquer tipo de fechadura, né? Mas, mano, muito bom, cara. Muito bom o vídeo. Quero, moço. Você olhou a tua, né? Agora eu também procurou o vídeo do hotel. Mas acho que não é tão parecido. Não é tão parecido, não, com o Palmeirão. Mas, enfim. Agora eu vou mostrar pra você o meme do Palmeirense antes do jogo. Demorou? Pode soltar aí pra nós. O botafoguense. Você tirou tudo de mim e o palmeirense. Eu nem sei quem você é. Fica aí a crítica ferrenha ao torcedor do Botafogo que está forçando rivalidade segundo os palmeirenses. Ai, meu Deus. Eles forçam tão aba... Olha só. Não tem ninguém forçando rival. Eles fazem uma questão... Sabe o que parece? Quando termina. Aí fica indo no post do ex. Aí fala assim. Eu nem ligo pra ele. Aí tá lá dando like. Dando view nos stories. Eu não tô nem aí. Que ele tá na Avenida São José. Na altura do número 35 com a Maria. Não tô nem aí. Ah, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não é o meu presidente que fica falando coisa dos outros no Roda Viva. Pelo amor de Deus, Palmeiras. Veio daí. A gente pode beber em estádio. A gente pode fazer o que... A gente quer ficar alegre. A gente quer ficar alegre. Vem daí. Ser que não sabe viver. Não, cara. Muito bom. Inclusive, mano. Eu gostei do clima, tá? Que tava no estádio ontem. É maluquíssimo. Tava um clima de... Cara, maneiro, tá, mano? Aconselho. Você nunca foi num jogo do Botafogo? Vá. Ainda mais se for um jogo que vale muito. Porque a galera, mano, se diverte. O que eu tomei de banho de cerveja é brincadeira, né? Eu esqueci que no Rio de Janeiro tem isso. Enfim, hoje eu vou pra outro jogo e passar por isso. Eu não curto muito isso. Mas se... Ah, não. Flamengo é tranquilo. Do Vasco aí você tem que guarda-chuva. Você tem que um corta-vento. Alguma coisa assim. Caraca. Não, mano. Ontem eu... Não, eu tô aqui a história. Eu acho que é isso real, velho. Aqui. Isso não é bom, não. A do Vasco é a Radicone. Não, não é bom. Essa é a parte ruim, velho. A festa bonita é linda. O mosaico, maravilhoso. A gente vai mostrar ele. Mas o banho de chuva eu passo, literalmente. Mas, enfim. Vamos pro meme agora do jogo, Gustavo. O meme do jogo é óbvio que é sobre a nova paternidade que se instala no futebol brasileiro. Por favor, pode colocar, produção. Porque são dois jogos, duas vitórias. E temos um novo pai de Abel Ferreira. Um novo pai para o Palmeiras. E estou falando, é óbvio, de Arthur Jorge. Cara, nesse xadrez de 2024, acho que o Arthur Jorge está tal qual o gambito da rainha, encurralando para um checkmate. O nosso querido Abel Ferreira. Eu estou sentindo que o momento de Abel no Brasil está acabando. Está passando. Está passando. Eu estou achando que bem-vindo ao Rilau, Abel Ferreira, vai acontecer. Bem-vindo ao Alain, Abel Ferreira. Eu estou achando, hein. Dá com a carinha. Ainda mais depois que o Galhardo voltou, né? Abriu uma vaga no mundo árabe. Que eu adoro também essa expressão, mundo árabe. Como se fosse outro. Mundo árabe é título do Nordeste, né? Não, a galera era do Nordeste. É, a galera do Nordeste. O mundo árabe. Você fala, porra, está me tirando, né? Mas, enfim, tem vaga lá na Arábia. Tem vaga no time grande da Arábia, agora que saiu o Galhardo. E aí, pô, o Abel pinta como um nome. Eu também estou sentindo um desgaste, cara. Até emocional. Antes ele brigava mais com a imprensa. Antes ele defendia mais os jogadores dele. Agora eu sinto ele numa operação meio dane-se, sabe? Tipo, tá, beleza. Perdemos mesmo. O que você quer que eu fale, velho? Não tem o que falar. Ah, não está jogando bem. É, não estamos jogando bem, mano. Eu não sei o que fazer. Estou cansado. Passe esse ar. É, cara, ele está... Assim, obviamente, ele já tirou alguns coelhos de cartolas antes. Mas está me parecendo que ele está tendo uma dificuldade maior esse ano. Que não tem o Hendrik, o Estevão Mascô, está um pouco inconstante ainda. Me parece que com ele, mas assim, baita técnico. Eu acho que todo mundo gostaria de tê-lo à beira do campo ali. Mas, pô, cara, quatro anos eu acho que já é um tempinho considerável, assim. Para você subir, descer, subir, descer. Não, acho que está na hora de, dos próximos quatro anos, ser a luta pelo Hexa, né? Eu sou defensor dessa ideia, tá? Ih, rapaz. Abel Ferreira na seleção brasileira. Maneiro, hein? Maneiro. Ia chegar bravão, saca? Ia chegar bravo, ia bater em todo mundo. E o pessoal ia querer mudar a CBF inteira. Ele ia estar dentro do sistema, hein? Ele ia estar dentro do sistema. Então, como é que o auxiliar dele falou assim, agora tudo bem, estamos no TEC, o sistema é maravilhoso. O sistema me concorda. Mas o, cara, não, ia ser maneiro. Não veríamos cenas que nem a do Dorival, tentando entrar na roda dos jogadores. Aquela mãozinha assim, opa. Só um, só um, não ia ter isso. Não ia ter isso. Não, não ia. Ia ter um monte de banco de reserva quebrado, espalhado pela América do Sul, por conta de bicas e tapas que Abel Ferreira, só como se é um técnico, dão. Não, fica aí, fica aí. Plantei a sementinha. Alô, Edinaldo. Plantei a sementinha. Vai tomar porrada, Edinaldo, quando ele chegar lá? Vai. Principalmente dele mesmo. Mas, fica a sementinha porque eu acho que tem fruto aí, mano. Bom, vamos mostrar o mosaico do fogão? Que foi lindo. E eu tenho o orgulho de dizer que eu participei. Na moral, Gustavo, eu achei que foi papo dos grandes mosaicos do futebol brasileiro. Olha isso. Olha isso. Moleque, eu fiquei arrepiado aqui. Tá maluco. Não, mano. É de arrepiar. Tá maluco, moleque. É de arrepiar. Tô aqui, ó. Boa, mané. Cara, a torcida do Fortaleza sempre faz uns baita mosaico e a do Botafogo também. Eu, particularmente, sempre coloquei os mosaicos do Fortaleza acima. Esse, eu achei que desbancou todos. Achei muito surreal essa transição. A Fênix aparecendo. Cara, muito doido, velho. Muito doido. Tá de parabéns aí. Como é que chama o movimento do... Movimento Ninguém Ama Como A Gente. Movimento Ninguém Ama Como A Gente. É isso. E, cara, sabe o maneiro? Muito parabéns pra eles. Sabe o maneiro? Assim, sem querer desmerecer. Não é desmerecendo. Eu acho a torcida... Eu acho a festa que a torcida do Fortaleza faz inacreditavelmente maneira. Mas é uma empresa que faz. Então, eles têm todo o no-hall, a logística e tudo mais. O movimento que ninguém ama como a gente são torcedores. Então, são torcedores que são muito organizados. O Porter, a Lara. Tem toda a galera. Eles são os cabeças, né? Então, eu falei aqui pra representar. Mas tem toda uma galera. Vão os próprios torcedores, num dia anterior. Os voluntários. Pra poder montar, botar as coisas. E ontem foi. Isso aí é só um setor. Todos os setores estavam tendo coisa. Os outros setores estavam tendo bolinha. E tal. Em cima e embaixo. Pô, isso eu acho muito maneiro. É uma iniciativa de torcedores, cara. Então, pô. Movimento que ninguém ama como a gente, cara. E isso é porque na Comebol a gente não pode piscar luz. Não tem o foguinho. Porque, pô. Às vezes integra tudo. Integra a luz do estádio. Com o fogo. Com o mosaico. Pô. É uma festa maravilhosa, cara. Eu recomendo você que é fã de futebol. Assistir alguma vez. Eu também, mano. Recomendo demais. De verdade. Achei, mano. A atmosfera massa de libertadores, assim. E, ao mesmo tempo, também trazendo, né? Aquele lado do Botafogo de, tipo. Pô, é o título que a gente não tem. Então, a galera, mano. Numa expectativa. Porque sabe que é viável, mano. É viável. Hoje o Botafogo, pra mim, tem o melhor ataque do Brasil, por exemplo. Com o Luiz Henrique, Almada e Savarino ali. Pra mim, não tem jeito. Ainda quando entra Igor Jesus, entra Tchiquinho. O negócio fica louco. E, realmente, eu acho que faz diferença. É assustador. É assustador. Não, parece o Vinícius Júnior mesmo. Tipo, a galera lá na La Liga, né? Quando ele veio do Betis. Ele era o segundo melhor driblador da La Liga. Só atrás do Vinícius Júnior. E aí, você entende. Tipo, não, é. O cara dribla muito fácil, cara. E não tem uma bola pra trás. Isso que eu fiquei abismado. O cara não recua uma. Todas que ele recebe é dentro. Ele vai pra cima do zagueiro. Ontem, ele quase fez um gol de placa, né? Que ele deixou dois no chão. E chutou na esquerda ali do goleirão. Que, mano, tava ali. Eu falei, nossa, ia ser um golaço histórico. Mas não saiu. É, mas foi a pena. Mas ele é muito bom. O Almada também, cara. Muito bom. O Almada é a mais. A mais. Os três ali. O Savarino também jogando muito. Mas, ó. Muito fera o Mosaico. Fica aí o parabéns pro movimento Ninguém Ama Como A Gente. Que, inclusive, me explicaram também que não é uma organizada, né? Uma torcida realmente de torcedores comuns. Que resolveram se organizar ali pra começar a brilhantar essa festa. E, pô, a brilhantou, mano. Porque, pra mim, foi o grande mosaico do Brasil aí que eu já vi, assim. Nunca tinha visto nada muito parecido. Essa transição aí me deixou chocado. Mas, sabe quem vai te deixar chocado agora, Gustavo? Não. John Textor. Papai? John Textor vai te deixar chocado. Papai John Textor. Porque eu acho que você nunca viu ele fazendo esse tipo de movimento. Pode botar aí pra gente, por favor. Tá aí. Papai, papai. A gente não pode botar a música. Mas você já sabe qual é. Exato. Pô, aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver, ó. Isso aqui é o Justin Timberlake aqui na minha estante. Sou muito fã, pô. Muito bom. Sou muito fã de NSYNC, tá maluco. Pô, esquece. Boyband? Comigo. Assim que disse o cara com a camisa do Led Zeppelin. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra ver, ó. Dá pra ver. E que se você entrar no Instagram do cara com a camisa do Led Zeppelin, sei lá, tem alguma banda fazendo... E aí ele... Pô, sou muito fã de NSYNC. Sou, tanto que eu tenho um boneco aqui. Eu gosto de mostrar que você é esse cara, Gustavo. De verdade, é muito... Obrigado. Mano, eu amo. Não, eu amo. Toda... Eu falo, mano, é o cara que mais ama hardcore e samba ao mesmo tempo. E eu acho isso o gênero. Música é brabo. É isso. Eu falei pro Gustavo ontem, inclusive, quando eu encontrei. Na próxima, eu não venho num jogo do Botafogo. Na próxima, vamos num show, velho. Me leva num show que eu sei que você tem várias indicações. Pô, por favor. Bom, vamos mostrar agora uma coisa que vai dar gatilho, mas eu preciso mostrar, Gustavo. Eu quero mostrar o confronto de ontem, só que há 10 anos atrás. Nossa. Pra você olhar nome por nome e ver se você sente saudades. Se naquela época dava pra sonhar com algo. Então, por favor. Botafogo e Palmeiras de 2014. Pode colocar na tela. Nossa. Se liga nos nomes. Botafogo a gente tem, é escalado com o goleiro Elton Leite. Temos Regis Souza, Matheus, André Bahia e Júnior César. Aquele. Aquele. O Alisson Gabriel. Gabriel aquele. Aquele. Carlos Alberto. Aquele. Luiz Ramires. Rogério. E, pra terminar, Yuri Mamuti. Tendo entrado no lugar. Tendo entrado no lugar do Sebadios. É. Eu não falei, né, os que saíram, mas também temos aí o Ayrton, volante, clássico também. E o Fabiano, que é clássico. Cara. Não é clássico. E o do Palmeiras, cara. Se você olhar também, era terrível. Fernando Prazo, beleza. Passa. Mas, João Pedro, Lúcio Fim de Carreira, Tóbio, o zagueiro Tóbio, que existe, veio do Boca Juniors. E, no final, tomou no Tóbio. Zero. Lateral. Juninho. Qual? Não sei. Pode ser todos, né? Sempre tem um Juninho em cada time do Brasil. Marcelo Oliveira, de volante. Vitor Luiz, o lateral, de volante. Jogou no Botafogo, depois. Jogou no Botafogo, exatamente. Aí temos o Wesley, que deu lugar pro Washington. Terrível, os dois. Valdívia. Ame ou deixo, né? O Valdívia, aquele caso... Ou o torcedor amava ou odiava. Cristaldo, que deu lugar para Leandro. Leandro, que foi comparado com Neymar, quando atuava no Grêmio. Meu Deus. E, pra finalizar, Henrique Ceifador, que deu lugar para o poderosíssimo argentino Alione, técnico do Orival Júnior. Cara, eu fico... Eu tava tendo essa realização outro dia, que tava passando na TV, um Atlético Mineiro e Corinthians, sabe aqueles negócios retrô? Mas só que era um retrô, tipo, de 2018. Falei assim, cara, o futebol era outro, cara. O futebol é inacreditável como o futebol brasileiro. Acho que, pô, liderado por Flamengo e Palmeiras, né? E agora vindo com Botafogo, Cruzeiro, Atlético. Pô, cara, a gente tá empurrando o nível do futebol brasileiro muito pra cima, mano. E aí, tu vê essas paradas assim. Grandes times. Cara, se pegar o Flamengo de 2014 também, vai ser um festival de horror. É bizarro como a gente curtia, a gente curtia, achava a melhor coisa do mundo e era isso. É muito bizarro. Eu gosto do... E era isso. Essa coisa. Esse negócio. Pô, bizarro. Alione, Catóbio. Pô, calma aí, Catóbio. Não, loucura. Não, Catóbio é complicado, cara. Não tinha um nome composto de respeito de Gustavo Gomes. Pode pro zagueiro, Gustavo Gomes. Pô, sabe? Pô, eu não respeito. Pô, quem é teu zagueiro? Tóbio. Não, aí, desculpa. Desculpa. Tóbio não dá, velho. Não, não dá. E... Não, e o Lúcio, beleza. Vitoriosíssimo. Beleza. Poderoso. Penta campeão. Mas, ele tá, velho, irmão, numa fase... Foi o último ano dele, né? Inclusive, jogando bola. Tanto que nem pra Copa de 2014 ele foi. Ele já não tava com essa cancha toda. Então, assim, era uma zaga complicada. E era um Fernando Pras ali, salvando Deus e o mundo. Tudo contra ele, né? Mas, enfim. Zero saudades, mas muito gatilho. É. É bom isso. O Fernando Pras é o eterno 40, né? Botei aqui. Cara, ele jogou no Brasiliense. Botei aqui o Lúcio. Ele jogou até 2019, cara. Olha que duido. O quê? Ele jogou até 2019, cara. Até... É... Ele se aposentou com 41 anos de idade, cara. Bizarro. Ele se aposentou no... Que loucura. Olha, ele saiu do Palmeiras, foi pro Goa, da Índia. Aí depois foi pro Gama. Nossa. Depois foi pro Brasiliense e se aposentou. Meu Deus. Bacana, ainda. Jogou nos dois rivais. O Gama e o Brasiliense. Não precisava, né? Jamais. Passar essa provocação pro povo de Brasília. Que... É. É isso. Bom. Vamos seguir, né? Fluminense e Grêmio. Fluminense e Grêmio também jogaram na Libertadores. E eu queria mostrar pra você o nosso querido Reinaldo, versão Libertadores, que ele vira o King, né? O King-naldo. Pode botar aí pra gente. Grêmio perdendo. Pode tirar o som, ô, Amar. King-naldo do mais absoluto nada, se transformando no Roberto Carlos. Pô, Mariano. Impressionante. O cara virou o jogo. Ele virou o jogo e tem... Eu falei desse moleque no outro e falo agora de novo. O Churumi React, lá do moleque... Ele sempre aparece essa página. Não sei se a página dele tem esse nome. Mas é o moleque gremista que fica assistindo o jogo reagindo. Aí ele... Vamos, King-naldo! Vai ser na alma, copeira! Vai ser na alma, copeira! Aí, cara... Tem time que tem alma, copeira. O Grêmio é copeiro, pô. Renato Portaluppi, copeiro. É copeiro. Cara, eu gosto demais dessa alma. Dessa alma. Eu gosto muito, cara. A instituição Grêmio em mata-mata, eu respeito demais. Tá maluco. Eu também. Respeito muito. Eu também. Pode estar brigando pra não cair? Pode. Mas, nas Copas, é outro time. É outra coisa. Outra. Não compare o Grêmio da Libertadores com o Grêmio do Brasileirão. Porque não faz sentido. Até porque... O poder da oração é forte, né, Gustavo Chagas? Não sei se você lembra o que aconteceu. Pode botar aí na nossa tela. Que foi especial isso, né? Cara... Desde essa cena, são cinco vitórias e três empates, irmão. Maluco. Aí que tu vê, cara. Aí que tu vê que, pô... Cadê o... Aí, cara... O Renato. O Renato... Você vê que tem os escolhidos. Aí você fala assim... Todo mundo é igual. Deus vê todo mundo com a menú. Não vê, não. Jamais. Ah, porque... Nem Deus, nem Darwin. Você já viu o... Toda vez que eu vejo o Dream Team... Que eu vi o Dream Team... Da Olimpíada. Eu falei... Eles são seres humanos melhores que eu, pontos. Olha só o Lebron. O cara de 2 metros e 90. Como é que ele corre e voa eu com os 70, com o Lombar, que dói. Aí que você vê que tem os escolhidos. O Renato falou assim... O que o Renato precisa mais da vida? Ele falou assim... Ele só precisou assim... Gente, vamos só dar a mão aqui, ó. Toma. 18 pontos. Ele só deu um mini pedido. Ele não precisou de muito. Deus tem seus escolhidos. Mano, foi o mínimo pedido. E ele pediu pra registrarem, né? Ele sabia. Foi destinado. É. Cara, ele é... Ele é VT0. Ele é VT0. O Renato é VT0. Ele é... Ele sabe. É. Ele sabe. Não, pô. Não à toa... É um dos grandes personagens aí. Há muitos anos do nosso futebol, né? Desde a época que chutava pelota em campo. Ele é um grande personagem, né? O Rei do Rio. Aí depois desceu lá pro Grêmio. Fez história no Grêmio, tanto dentro de campo quanto fora. Ganhou uma Libertadores como técnico. Mandou todo mundo, né? Pra aquele lugar algumas vezes. Briga com o presidente em coletiva. Fala que a CBF é uma droga. Enfim. Grande personagem, Renato Gaúcho. Que ainda registra um momento de fé ali. Pediu pra registrar porque sabia que era um milagre do Renato. Que tava sendo escrito. Bom, falando de técnico. Outro técnico que vem chamando muito a atenção do pessoal. E joga hoje. É o técnico Zubeldia. Zubeldia tá ironiquinho agora. Já tá caindo no macete brasileiro. De tirar onda. E não sei o que lá. E aí um torcedor pegou ele no estacionamento. E ele satirizou um pouco as situações que tem vivido na beira do gramado. Então, vamos botar aí o vídeo do Zubeldia completamente irônico. Amarelo, cartão amarelo. Boa tarde. Cartão vermelho. Boa noite. Afuera, cinco fechas. Cinco fechas. Afuera, cinco fechas. Cara, eu acho que isso é a parada que mais deve pegar. Mais deve ser chocante pra galera. Principalmente sul-americana quando vem pra cá. Cara, tu viu a arbitragem de ontem? Como é que foi? Sim. Segue o jogo, irmão. Segue o jogo. Sou. Segue o jogo. Não, não foi falta. Vai, vai, vai. Segue o jogo. O quê? Não. Segue o jogo. Vai, vai, vai. Cara, aqui, isso deve ser muito frustrante pra essa galera que vem e que aqui o jogo do Brasil não rola. Não rola. É. Ele não, não acontece. Não acontece. Ele não pode fazer nada. É picado. É picado. E eu gostei muito disso. É picado. É horrível. É. Gostei muito. Afuera, cinco fechas. Inclusive, vi. Não, inclusive, eu vi palmeirense elogiando a arbitragem ontem, falando isso. Pô, pelo menos o árbitro deixou rolar. Não irritou mais, sabe? Tipo, pelo menos ele deixou rolar as coisas. Lógico, tem faltinha que a gente queria? Tem, mas é. O cara deixou rolar. Não marcou falta pra ninguém. Fez o jogo acontecer. Coisa que não acontece mesmo agora no Brasileirão. Fica aí a crítica à CBF. Já falei e reitero. Vou falar todo programa, se for necessário. Que enquanto não mudar os árbitros, não reciclar todos eles, eu sou a favor de cancelar o árbitro dentro de campo. Fica só com o VAR e o alto-falante do estádio. Bem uma coisa bem em jogos vorazes, assim. Se quiser dar espada na mão dos jogadores, eu também aceito. Que isso, irmão. Morte súbita? Vamos. Pô, por que não, né? Mata-mata, pô. Jogos de mata-mata. Isso, irmão. Jogos de mata-mata. Obrigado.